Chocolata 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 Aí, observem o Israel Essa é a aparência de um cara que morre e não vai pro céu Então fica bem legal assim, tiozinho Eu vou chegando no caminho Você vai morrer sozinho Acho inclusive que você não vai chegar lá Porque se você parar e olhar e assassinar Você até agora fez vergonha É a nova era, é o Desrespeito tá debaixo dessa atmosfera Mas outra vez eu envolto Você sabe agora mano a mente que tá ligado eu solto Se for pra olhar para você Eu nem me solto, olho para você Eu nem me sinto, eu me revolto Pego a visão do que você não consegue Mano, na realidade aqui você tá entregue Você vai apanhar, sabe disso E não negue, porque hoje eu vou te bater Igual o Arnold Schwarzenegger Só eu Eu envergonho a nova era meu mano Tu é freguês, maior vergonha foi a cagada no beat Que o MC Choice fez Aí meu mano, você não acompanhou Cê sabe que na rima que você brotou caô Eu faço agora uma pronta proposta Que você não usa o direito de ataque Pra depender da resposta Mas isso não é descrito porque eu tenho talento E por isso que eu te quebro nesse movimento Aí falando você já tá sem argumento Tô conhecendo mano Ele nem viu o dia do teu nascimento porra Tá ligado meu mano Cê tem vergonha Por isso que na rima você é mamão de fronha Aí meu mano, o mundo é moderno Ele ficou cego aquele dia Ele falou que porra é essa É a visão do inferno Caralho mano Cê sabe bem que é Cê tá ligado mano Que a rima voltou de pé Aí, sua casa caiu Vai pra puta que pariu Maior vergonha mano É ela surgiu Uma mina que você nunca teve na história Cê sabe que eu faço a rima Que é Bigby e amatória Segundo rodo, direto de resposta no 6 Hoes Tá ligado Uou, 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 uou Aí Mais 45 segundos Aí Cê quer da estação Aqui a gente desenrola E esse casaco se roubou Dá um mocharifado da escola Aí bagulho é doido mano Nessa levada Na escola cê só assiste aula, toca o meu macarronado No respeitório, a rima tá no olho Cê tá ligado, meu mano, que agora eu causo o teu velório Aí, meu mano, você parece o destimbido E teu pai cego é igual o Jake dos piratas, não tá rindo Cê tá ligado, mano, cê gosta de soltar Comigo tá tranquilo aqui na hipotização Aí, meu mano, cê tá ligado Respeita a minha ver, meu mano, e na rima tu não é meu aliado Aí, meu mano, cê tá ligado Na gandaia, bigodinho falhado, dividido igual um futebolzinho de praia Cê tá ligado, mano, seis pro lado e seis pro outro Mas ele é doido, meu mano, você é mó escroto Fica me olhando aí de cara feia, na moral Cê já pode tirar a porra da máscara de carnaval Direito de resposta, nesse show, isso agora é difícil Cê tá falando em cima do meu pai, sou oponente, sou eu, mano Pega a visão, pô, meu pai não tá aqui, tá ligado Não vou falar do teu pai, pô Deu a visão, porra, porra Cê tá com tesão no meu pai, cê tá com tesão no meu pai Cê tá com tesão no meu pai, meu mano, vou falar pra tu Se cê tiver com tesão no meu pai, eu peço pra ele enfiar a bengala no teu tio Cusão, e se eu puder pra lá, sai daqui Sinceramente, eu nem acho que cê é um MC Olha só, mano, na moral Eu vou rimar agora, mano, muito bem em cima desse instrumental Porque você não foi legal Falou de ela, se viu, mas perto de um milhão que cê foi foi no milharal, cusão Pega a visão, para pra pensar Olha o som que você quer chegar e criticar Mano, na realidade, ele é o som, manda bem E você que na pista, há mil anos, nem um som cê tem Pega a visão, já tenho quatro, cê falando, gosta Sinceramente, mano, essa é a minha resposta Aí, amigo, olha só, vou falar pra tu Sinceramente, você fede igual o Urupu Aí, meu irmão, eu chego aqui, improvisado Para de fazer rima e volta lá pra mamar, viado Pra cristal, mano, você não serve Aí, olha só a rima e observe Na boa, cê só falou do meu pai, que coisa escrota Aí, fica ligando para a família dos outros Só que olha só como esse cara aqui é um criança Aí, vai xingar, vai ver, vai ter revanço, vai ter vingança O bagulho ficou como? Choice nervoseu aqui, um pouquinho Vai ter revanço Agressividade Tá em casa, barulho é o seguinte Dois MCs no empate Barulho para quem gostou mais aí, meu MC Fael Barulho para MC Choice Barulho para MC Choice Mão para o alto, você gostou da rima do MC Fael Mão para o alto, o pai MC Choice Deixa os garoto brincar Barulho para o terceiro Gol Terminou o começo, agora é 4x4 Aí E agora, só vingança Só vingança Só vingança Só vingança Aí, 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 aí Aí, falei do meu pai Se para a batalha do tanque Eu o trazer Sem te enxergar Ele ainda vai matar você Porque Até meu pai cego rima mais que você Porque, mano, você nem manda se eu proceder Ele rima mais e tu é um sequela Teu pai manda melhor que você Até cantando baile de favela Quer desafiar? Eu tô entendendo O choice fazendo merda Só teu pai que não tá vendo Uou! O que é isso? 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 Seu irmão não, você ficou quieto Por isso que eu te mato agora no teu dialeto Você fala da bengala mano Você é secola, acho que você engasgou Você tava pagando quiet pra ela Quer desafiar? Não to entendendo, meu pai do bengala no cocu E to com a bunda mexendo Porra, eu errei no cão, tá tranquilo Agora você aqui é bicha, vai lá pula giro Puta cabudai mexendo, vê se é cabuloso Caralho MCT hoje faz mão de bumbum puloso Aqui na cena do rap bom, eu chego o Tia ligando Para de farinha da na moral, moleque Você tá crente com esse bicho que chama Zaya Hack Na realidade eu posso até quando perder Mas só que na porra, você não vai ser Aí menor, eu vou desenvolvendo Mas foi tu que deu o papo que tava com o bumbum mexendo Aí menor, eu te ganho no ritmo do Alan Dool Esse é o choice, bate bumbum, bate bumbum Caralho Barulho em brazão, em brazão Barulho para quem vai achar mais aí Barulho para quem vai achar mais aí Barulho para fã, eu Barulho para fã 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 Tchau.